Paulo Vitor estava procurando por um carro num site de leilões. Pagou quase 25 mil reais e em seguida descobriu que o site era falso. O site é praticamente perfeito, idêntico ao original. As informações dos veículos são todas íntegras. Você consulta o número do chassi, você consulta a placa. É perfeito, chassi, renavão, toda a documentação dos veículos é checada no site do Detran. Você pode pedir vistoria nessas empresas terceirizadas e vai sair toda a documentação corretíssima do jeitinho que está no site. A única coisa que muda é o link do site, que o oficial tem o final .br e o dos estelionatários não tem. É barra, br ou ponto com, é alguma coisa assim. Os crimes virtuais acontecem em sites, aplicativos de mensagens e até nas redes sociais. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, no primeiro semestre de 2024, houve um aumento de 13% no número de crimes de estelionato praticados no ambiente digital, em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 24.879 casos. De janeiro a junho de 2023, foram 22.110. Os criminosos perceberam que o risco é menor de aplicar golpes, estar lá no seu ambiente, geralmente na residência, até mesmo, às vezes, acontece de estar preso e cometendo golpes, do que, eventualmente, praticar um roubo e correr o risco de ter um confronto com a polícia. E aí eles acabaram migrando para a prática de golpes, que também tem uma... eles acabaram percebendo que, às vezes, eles conseguem ter um... ganhar mais com isso do que com a prática de um roubo, né? Porque num dia ele pratica vários golpes, em tese ele praticaria um roubo em si, né? Nesta semana, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO de Goiás, prendeu seis pessoas, integrantes de uma organização criminosa que aplicava o golpe do novo número em todo o país. Eles usaram cerca de 70 chips com diferentes códigos de DDDs para aplicar o golpe em familiares de médicos e advogados e movimentaram quase 4 milhões de reais nos últimos três anos. A vida das vítimas era observada através do que postavam nas redes sociais. Eles faziam pesquisas e, nessas pesquisas, descobriam dados das pessoas, coletavam fotografias e, se passando por pessoas com números de DDDs de diversos locais distintos, solicitavam recursos financeiros. Os criminosos estão com o tempo. Basta ter um celular nas mãos. Às vezes, estão dentro dos presídios. Eles tentam várias vezes. Algumas dão errado. Outras dão muito certo. A vítima, na maioria das vezes, está com pressa e acaba passando informações valiosas para os golpistas. A orientação é sempre prestar muita atenção aos detalhes. Os criminosos aproveitam de um momento de vulnerabilidade, de tentativa e erro, e acertam no momento que ela está com essa falta de atenção e acaba caindo nesses golpes. No mais, é desconfiar de ofertas muito atraentes, porque provavelmente pode se tratar de um golpe. Pedidos de pagamento com pressa, se passando por algum familiar ou amigo, sempre desconfie. E, no mais, é ter bastante atenção e buscar esse conhecimento mesmo, para evitar cair nesse tipo de golpe. Paulo Vitor registrou o caso na polícia e procurou um advogado. Um excelente trabalho da Polícia Civil de Rumas, de investigação, que foi bem assertivo, e localizou tanto o Laranja, quanto os mentores do golpe. E já foram iniciados, inclusive, e já ofertou, o juiz já determinou até o sequestro de bens e patrimônio desses acusados. Mas nem sempre é fácil recuperar os valores transferidos. Tem alguns golpistas que acabam ganhando dinheiro e gastando tudo. Às vezes, eles são viciados em alguns jogos, de apostas, e acabam pegando aquele dinheiro do golpe e gastando tudo nisso. Então, é difícil a recuperação. Agora, aqueles criminosos que adquiriam patrimônio, a gente consegue recuperar. Então, se aquele dinheiro ele compra o carro, casa, aí a gente consegue bloquear esses bens. e depois, no judiciário, consegue fazer a expropriação desse bem, vender e depois repartir para as vítimas que foram identificadas.